Olá a todos, sou Alexandre Pereira do canal Conhecimento e Poder, aqui na Praça D. Pedro em Petrópolis, observando aqui a movimentação e fazendo aqui um vídeo sobre a praça, o centro de Petrópolis, falando sobre a paisagem e levando a você o conhecimento. Vem para Petrópolis, vem conhecer a história do reinado, do império e as belezas que envolvem toda a cidade, a arquitetônica, os prédios, o chão, os rios e uma grande faixa de natureza. O canal Conhecimento e Poder é um canal para que você possa estar inteirado sobre vários assuntos, se interter, ter acesso a livros, ebooks, bate-papos. Estamos iniciando esse nosso conhecimento e quero convidar você, nos ajude, fale alguma coisa, se manifeste, para que nós possamos aí melhorar, crescermos juntos. Deixe aí o seu comentário, o seu like, se inscreva para receber toda a matéria, você quer conhecer Petrópolis, ainda não pôde vir aqui e quer ficar por dentro, ou quer simplesmente ter acesso a algumas informações. Essa é a nossa proposta, criar conteúdo, ser criador de conteúdo digital nessa linha. Ali atrás nós temos ali a estátua de Dom Pedro, mais atrás temos o prédio do banco, o Banco Badesco, que está utilizando aquele prédio branco lá atrás, as pessoas aqui passeando, nós temos a Casa D'Ângelo, ao fundo, várias árvores, a Casa D'Ângelo é muito bonita. E outros locais também que nós vamos conhecer, o quartier, o obelisco, a cidade viva, a Petrópolis é uma cidade viva, muito gostosa, com frio, que chega a qualquer momento, um russo, e você que quer conhecer, não perca tempo, venha para a Petrópolis, conte comigo para estar passando nessas informações, conte com o nosso canal, Conhecimento a Poder, eu sou Alexandre Pereira, junto com você. Fique ligado, fique com a gente, e não deixe de curtir, não deixe de se inscrever, fique ligado, fique com a gente.